E agora vamos dar uma passada para ver como estão as obras da segunda ponte ligando Foz a Presidente Franco, ou seja, Brasil e Paraguai. As obras da segunda ponte ligando Brasil e Paraguai iniciaram em agosto de 2019 e possuem um investimento de 450 milhões. O andamento já está em 12% segundo o engenheiro responsável Osman Bouve que também falou um pouco sobre o desenvolvimento do projeto. Do lado do Brasil nós estamos dentro do cronograma, talvez até um pouquinho adiantados. Do lado do Paraguai nós estamos um pouquinho atrasados. Eu digo um pouco atrasados em função dessa questão que eu acabei de colocar para vocês com relação à parte burocrática que nós encontramos aí com relação ao envio de equipamentos temporários e os materiais que vão ficar incorporados de forma definitiva à obra. O governador Ratinho Júnior visitou a obra juntamente com o diretor da Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, para conhecer o andamento, um projeto patrocinado pela Itaipu Binacional e administrado pelo governo do Estado. Conversamos com o diretor brasileiro da Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, para ver os benefícios que a segunda ponte trará para o turismo de Foz do Iguaçu. Eu diria que o foco final é o turismo. O que é que nós estamos enxergando, o que é que tem por pano de fundo tudo isso? O turismo. A grande vocação dessa região do Paraná, particularmente de Foz do Iguaçu, Foz do Paraná como um todo, Foz do Iguaçu, Catarata e a própria usina é o turismo. Então todo esse conjunto, aeroporto, ponte, perimetral, tudo isso aqui converge nesse sentido. Estão se criando uma infraestrutura para, em curto prazo, se dobrar a quantidade de turistas que venham para essa região. O turismo internacional já é o segundo do país e seguramente isso aí vai multiplicar muito. O aeroporto cria uma condição de dobrar essa quantidade em três anos. Então imaginamos que o turista chegando aqui, vendo o que tem de beleza, vendo a condição de boa comodidade, boa traficabilidade, de segurança, ele próprio vai fazer a propaganda da visitação a essa área. Eu acho que ele tem tudo a ver com o turismo. A construção da segunda ponte, após finalizada, será utilizada para transportes e principalmente para caminhões no escoamento da safra agrícola, o que facilitará o vai e vem do turismo na Ponte da Amizade. A data prevista da entrega da conclusão da obra está para março de 2022. O governador Ratinho Júnior também se pronunciou em uma coletiva de imprensa para dizer sobre o projeto. Olha, ajuda muito, uma obra extremamente complexa e importante para o Paraná e obviamente para o Brasil e também para o Paraguai. É importante registrar que esse projeto para construir essa ponte já existe a discussão, a parte de planejamento para que isso acontecesse há mais de 25 anos, ministro. E foi há menos de um ano que tiramos do papel junto com a Itaipu, junto com o governo federal. O governo do estado tem a responsabilidade de fazer a gestão dessa obra na parte financeira, inclusive nas medições, junto com o DENIT, através do TR. E acho que é um ganha-ganha mesmo para o Brasil e para o Paraguai. Os projetos e obras que estão acontecendo na cidade, como a construção da segunda ponte, Brasil e Paraguai, incrementam cada vez mais o meio turístico, para facilitar a locomoção das pessoas que visitam a fronteira e que Foz do Iguaçu seja um lugar onde se sintam bem, se apaixonem por cada experiência vivida e marque de forma positiva a vida de cada um com ótimas vibrações. Afinal, paisagem para inspirar, isso Foz do Iguaçu tem de sobra. Cena comum, todos se envolvendo, mas na hora H é a Santa Itaipu que empaga a conta.